Hi there English students! Bem-vindos ao canal Erick Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Ericka. Nós trabalhamos com alvos focados em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o uso de near e next to. Let's get started! Near significa perto. Next to significa ao lado de. Repita as frases em inglês. O John está perto de você? Is John near you? Eu moro perto daqui. I live near here. Não chegue perto daquilo. Don't go near that. Nós vivemos perto da fronteira. We live near the border. Ela costumava viver perto dele. She used to live near him. John está sentado bem ao meu lado. John is sitting right next to me. Eu sentei ao lado do meu amigo. I sat next to my friend. Há uma casa ao lado de um pequeno lago. There is a house next to a small lake. Eles estavam caminhando ao meu lado. They were walking next to me. Fique ao lado da estátua e eu tirarei sua foto. Stand next to the statue and I'll take your picture. Unbelievable work! Thanks for watching the video. Lembre de dar like no video, inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day! Until next time!